Marcel, primeira alegria estar contigo, dizer que esses oito meses de governo lá em Porto Alegre nós estamos fazendo muitas reformas, seja da Previdência, desestatização da Carriza, diminuindo impostos mas temos um desafio maior no Brasil, que é fazer uma reforma tributária que potencialize os municípios porque o cidadão não mora na União, não mora nos estados, ele mora no município eu quero contar contigo nesse tema desafiador para o Brasil, Marcel Sem dúvida, Sebastião, uma alegria, uma enorme honra te receber aqui no meu gabinete, prefeito de Porto Alegre a gente teve uma conversa muito boa um pouco antes da gravação desse vídeo e eu disse para ele que é muito bacana poder depois da eleição ver que aquilo que estava prometido na campanha está sendo cumprido tanto é assim que os nossos vereadores em Porto Alegre, Felipe Camosato e Mariana Pimentel que são independentes, têm apoiado a maior parte das pautas encaminhadas pelo governo na Câmara com muita convicção e também o Ricardo Gomes, que é o vice-prefeito, meu amigo de longa data eu fui vereador, como você bem sabe, na cidade de Dois Irmãos e entendo perfeitamente a necessidade de nós termos mais recursos nos municípios que é onde as pessoas vivem e por isso mesmo tem sempre todo o meu apoio e a proposta aqui é visar, descentralizar os recursos que não deveriam ficar dessa forma aqui em Brasília porque no fundo nós temos aqui um grande balcão de negócios e muito dinheiro que está aqui nunca volta para os municípios então conte sempre com o meu apoio, prefeito satisfação recebê-lo no meu gabinete desejo também excelente mandato e gostaria também que esse anúncio que foi feito da revogação do IPTU dos aumentos do IPTU pudesse reforçar por ti agora para as pessoas que estão nos acompanhando e principalmente quem é de Porto Alegre Marcel, eu venho de longe e acho que o desgaste da política são por várias razões mas uma delas é que as pessoas dizem uma coisa na eleição e fazem outra no exercício do mandato eu quero dizer ao povo de Porto Alegre que esperem de mim e do Ricardo o cumprimento do contrato aquilo que nós pactuamos com a população nas urnas nós vamos entregar entre essas entregas nós cancelamos a Câmara acolheu os quatro, cinco aumentos que tinham pela frente e por que nós fizemos isso? para reaquecer a economia, Marcel você hoje anda para qualquer avenida e no centro da cidade vende-se, aluga-se então nós estamos por um lado cancelar o IPTU mas nós estamos convictos de que muitas atividades vão voltar pelo ISS então nós estamos juntos para melhorar a vida da cidade e das pessoas com certeza, e conte comigo aqui em Brasília a gente tem feito todo o esforço no sentido de também ajudar nas privatizações a nível federal também estamos apoiando aquilo que aconteceu no nível municipal algumas entregas estamos fazendo também de emendas parlamentares para a área da saúde de entidades que em Porto Alegre cadastraram-se aqui no nosso processo seletivo vão ser anunciadas em breve e mais uma vez agradecemos e muito a sua presença aqui no gabinete desejamos excelente mandato e parabéns pelo que está realizando até agora valeu Mel abraço abraço